Ei papi, mira papi Não, não, por que você tá chorando tanto assim meu amor? Hein? Abre a porta Tira a porta ai Tô gravando Ai que bocão Tá, já papi que eu vou mamar Tô gravando Corre Tira a porta ai Me quente Au Ai Natalia Tira a mano Ananita Não sei Tira a porta ai Eu desacordo com a toalha de rosto ou com o meu amor Ah Ah Não deu norma não? Não Na toalha pequenininha? Que? Na toalha de rosto? Não Tchau, tchau.